É o seguinte, caro moderador, nós precisamos olhar o período em que nós nos encontramos. Nós estamos num período eleitoral em Moçambique e essas notícias aparecem numa altura muito crucial, não é? Que as pessoas vão consumindo e ao mesmo tempo vão tirando resultado de cada assunto. Primeiro é a notícia que explode da nossa PGR ter perdido a batalha na África do Sul, não é? E haver este preparo da partida do Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Eu acredito que esta notícia ao chegar não sossegou o regime do dia, não. Estes senhores não dormiram dia e noite pensando que a ida do Chang nos Estados Unidos da América seria mais uma vez a segunda exposição daquilo que nós assistimos ali na MBO, não é? Quando vimos o nosso país exposto de um julgamento que trouxe em primeiro lugar a questão de como é que funcionam os nossos serviços de segurança do Estado, os planos que foram feitos para roubarem, tirarem os 2.2 mil milhões de dólares. Nós precisamos fazer análise dessas coisas neste contexto. O segundo, no mesmo período ouve-se o nome do chefe do Estado que independentemente de ele estar a gozar a sua imunidade como presidente da República, exato. Mas o juiz da causa quer ele em Londres. Olha lá, como é que um país fica quando o seu presidente da República é citado? Eu acredito que nós vivemos num Estado de pessoas que começam a estar atentos dos acontecimentos que nós verificamos ao longo do tempo. Duas coisas importantes. A primeira é a ida do Manuel Chang, a segunda é o nome. Está mais que claro, o juiz acusa o presidente de estar envolvido nas dívidas ocultas.